Tem dias que olhar pra trás parece opção De se aquietar e tirar das mãos O compromisso de um chamado Tem dias que se esconder parece solução A dor machuca a alma e tira a visão Não queremos ser notados É assim Só fala de deserto quem já amassou Só fala de fé quem já precisou Acreditar naquilo que não via É tomar a sua cruz e carregar Às vezes é subir no altar pra ministrar Com vontade de chorar Cantar querendo se calar Ouvir pensando em se esconder Sorrir e ter que abraçar Pra alguém com Deus permanecer Acreditar na bênção de um irmão Ter fé que ele vai se curar É cantar pra multidão Mas pensando num cantinho pra chorar Ter chamado É servir com o coração Não é sobre o dinheiro É sobre a missão De levar a palavra do Senhor Ter chamado Ter chamado Não é oportunidade pra se promover É subir no altar E ter que se render E lançar as redes Pra as vidas pescar Então prossiga Avance Não desista Deus Garante O que está passando Testemunho Pra você contar Deus chama Capacita Garante Não vai dar errado Se coloque de pé Receba hoje fé E cumpra o seu chamado Ter chamado Ter chamado É servir com o coração Não é sobre o dinheiro É sobre a missão De levar a palavra do Senhor Ter chamado Não é oportunidade pra se promover É subir, voltar E ter que se render E lançar as redes Pra as vidas pescar Ei Então prossiga Avance Não desista Deus Garante O que está passando Vai ser testemunho Pra você contar Deus chama Capacita Não vai dar errado Se coloque de pé Receba hoje fé E cumpra o seu chamado Se coloque de pé Receba hoje fé E cumpra o seu chamado Cumpra o seu chamado Ele te capacita Aleluia Ele te capacita Obrigado.